Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas AP e depois de muitos pedidos, o tema da lista de hoje é de 5 aplicativos para ajudar na sua produtividade. Hoje em dia o iPhone faz muita coisa que pode facilitar bastante o nosso dia a dia. Começando pela hora que nós acordamos, com o Sleep Cycle. Ninguém é produtivo depois de uma noite mal dormida, não é mesmo? O Sleep Cycle monitora os seus ciclos de sono, que podem ser profundos ou leves. E te acorda quando o seu sono está o mais leve possível dentro do espaço de tempo estipulado por você. Sem contar que o app fornece gráficos e várias informações sobre o seu sono. Beleza, você acordou bem, saiu de casa e aí teve uma ideia. Nada melhor do que anotar, não é mesmo? Mas não pode anotar em qualquer lugar, senão essa nota se perde em nota de cima de nota e você está ferrado. Para isso não acontecer, existe o Evernote, o segundo app da lista. Com ele você pode fazer anotações, tirar fotos e até mesmo escanear algum documento. Além disso, você pode compartilhar os seus cadernos e trabalhar de forma sincronizada com outra pessoa. Também é possível acessar as suas notas via web ou através dos aplicativos para Mac e Windows. Então tá tudo ótimo, né? Você acordou bem, anotou as suas ideias, mas Murphy sempre ataca no seu dia. E você se lembra que esqueceu aquele arquivo importantíssimo lá no computador de casa. Para isso, você precisa de um aplicativo para controlar remotamente a sua máquina, como o TeamViewer, o terceiro app da lista. Com o programa instalado no seu PC ou Mac, basta abrir o aplicativo e controlar a sua máquina de onde estiver. A única coisa que você precisa, obviamente, é de conexão com a internet. Quanto melhor a conexão, melhor será a experiência. Você consegue digitar e até mesmo travar o computador para que nenhum xereta mexa nas suas coisas. E para você não esquecer mais nenhum arquivo importante na sua casa, existe o Dropbox, o quarto app da lista. Essa ferramenta é uma das que eu mais uso hoje em dia. Ele cria uma pasta com seus arquivos na nuvem, que podem ser acessados a qualquer hora e de qualquer lugar. Se você quer mandar uma foto para uma pessoa, basta fazer o upload dela direto do seu rolo da câmera e compartilhar. E essa é só uma das infinitas possibilidades que essa ferramenta te oferece. E o seu dia quase terminou bem, porque você se lembrou que tem que pagar aquela conta no banco e já passou das 4 da tarde. O jeito é pagar via internet, mas nada de ficar digitando aqueles códigos imensos que tem nas contas. Para isso, basta usar o iBoleto. Basta apontar o iPhone para o código e tocar na tela para focar. Pronto, o código foi escaneado. Você pode compartilhar via e-mail, ou melhor ainda, baixar um cliente do app para o Windows ou Mac, e basta clicar em um campo de texto no seu computador, escanear o código e ele será redigido automaticamente para a sua máquina. E essa foi a lista com 5 aplicativos para ajudar na sua produtividade. Eu me esqueci de algum? Comente aqui embaixo. Bom, eu sou o Lucas AP e vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima! Eu sou o Lucas AP e hoje estou aqui para mais um... Eu sou o Lucas AP e hoje estou aqui para mais um comentário.